Agora mais uma reportagem exclusiva, uma investigação do Ministério Público descobriu um plano da maior facção criminosa do país, o PCC, para matar dois juízes e uma promotora de Minas Gerais. As ordens para matar estão neste bilhete onde está escrito É para cortar o juiz da execução. Na outra linha, é para cortar a juíza e a promotora. Esse papel foi encontrado na penitenciária da Gameleira, no Mato Grosso do Sul. As determinações seriam do primeiro comando da capital para matar um juiz de Uberlândia, uma juíza e uma promotora de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Um juiz condena alguém quando o processo está bem excluído e ali existem provas. Então sempre é impessoal. E essas ameaças tornam pessoal aquilo que não existia. O bilhete é assinado por Heitor, Minas Gerais. De acordo com a Operação Currier do GAECO, Heitor é um integrante do PCC. O nome dele é Ed Carlos Rodrigues Dias, hoje detido na penitenciária da Gameleira. Na ficha criminal dele consta que ele integra desde 2016 um conselho da facção. Ainda segundo a polícia, ele se declarava como chefe do PCC mineiro. Eles tentam intimidar o magistrado no exercício da sua função, porque há hoje um movimento muito forte de condenação desses integrantes das facções criminosas. As investigações revelaram também que atiradores foram escalados para matar os juízes e a promotora. A operação do GAECO também encontrou mensagens entre o advogado Bruno Guizzi e o chefe do cartório de execuções penais de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Rodrigo Pereira da Silva Correia. Segundo a operação, Bruno recebia informações privilegiadas do servidor público. Nas mensagens trocadas por eles, estariam também as ordens do PCC para executar os magistrados. Ainda segundo a investigação, 15 advogados foram identificados como integrantes do PCC. Eles formariam a chamada Sintonia dos Gravatas, um grupo que se beneficiava da profissão para auxiliar na organização criminosa. Entre as funções estava levar e trazer informações de lideranças presas. A polícia desconfiou do esquema depois que consultas ao Poder Judiciário foram feitas de madrugada em 2020. Rodrigo Correia teria passado a senha para o advogado, para ele ter acesso a informações sigilosas. Para o Ministério Público, essa facilitação ocorreu para que o advogado tivesse acesso livre a processos de condenados ligados ao PCC. Bruno Guizzi está preso. Em depoimento, ele disse à polícia que o Sintonia dos Gravatas tinha um papel importante na estrutura da organização criminosa, administrando dinheiro e contas bancárias da facção. O processo corre em segredo de justiça, mas os documentos obtidos pela Record TV mostram que o integrante da facção criminosa se aproximou de Marcola, na Penitenciária Federal em Brasília, e ao ser transferido para o presídio da gameleira, esse preso levou recados do líder da facção que ordenavam a execução de promotores. Quem recebia as ordens eram advogados. Por meio de nota, a Associação dos Magistrados Mineiros afirmou que acompanha o caso e irá tomar medidas necessárias. Também em nota, o Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afirmou que garante a segurança de seus magistrados e servidores. O Tribunal de Justiça adotou as medidas preliminares para proteção e garantia da integridade física desses magistrados. A OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de Mato Grosso do Sul, criou uma comissão para acompanhar o caso. Essa juíza de Minas Gerais também já foi ameaçada de morte. A partir do momento em que recebemos essa notícia com muita apreensão, os nossos tribunais são acionados, os nossos serviços de inteligência dentro dos tribunais, e são colocadas as escoltas para nós. E isso sempre traz um desconforto muito grande e uma apreensão por parte daqueles que estão sob essa condição. É, mesmo viver sob escolta não é nada agradável.